Obrigado por ter chegado até aqui. Agora nós vamos conhecer um pouco dos capítulos que fazem parte do baião básico em 30 dias. No capítulo número 1, eu abordo os conceitos iniciais. Este capítulo é voltado a revisar os conhecimentos básicos da música. Eu falo um pouco sobre as figuras de tempo que nós utilizaremos, alguns conceitos técnicos e teóricos que nortearão todo o método. Ainda neste capítulo, eu apresentarei as células rítmicas que serão utilizadas em todos os capítulos. No segundo capítulo, nós temos a coordenação inicial linear. Linear porque nós vamos trabalhar as melodias das células rítmicas, com a mão direita e esquerda de forma linear. Uma mão toca a célula rítmica e a outra toca a subdivisão. O objetivo deste capítulo é trazer a referência sonora de cada célula rítmica. No capítulo 3, nós falaremos sobre acentuações rítmicas. A acentuação é o que dá sentido musical. Nós vamos subdividir em semicolcheia e acentuar as células rítmicas. Dentro deste capítulo, nós abordaremos coordenação em tocar as mãos, com cinco manulações diferentes, acentuando as células rítmicas. Este capítulo trará as ferramentas para desenvolver a limpeza sonora, que é a combinação de timbre, precisão e volume de cada toque. No capítulo 4, nós trataremos da independência entre as mãos. Uma mão fará um ostinato, enquanto que a outra tocará as células rítmicas. Nós entendemos que a independência é iniciada a partir de duas vozes. Por isso, nós começamos trabalhando apenas as mãos. No capítulo 5, nós apresentamos a primeira variação rítmica do baião. O baião mais tradicional, como nós podemos conferir nas gravações de Luiz Gonzaga e Dominguinhos. No capítulo 6, nós abordamos uma segunda variação mais clássica do baião, construída por meio da manulação direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Essa combinação possibilita uma infinidade de sonoridades na bateria. É um dos capítulos mais musicais deste método. No capítulo 7, nós combinamos a condução com as duas mãos do shimbal, trazendo outras sonoridades do baião, voltado para variações e construções de situações que farão parte de passagens ou frases. No capítulo 8, nós temos a quarta variação do baião, que seria um baião mais moderno, onde nós encontramos as bandas populares de forró. No capítulo 9, nós vamos aplicar o paradido simples no baião, com suas três variações, em-or, out-or e reverso paradido. É um ótimo capítulo para desenvolver a coordenação do paradido simples com o ostinato do baião. No capítulo 10, nós começamos a construir o vocabulário rítmico, que é a união de base rítmica mais as frases. Capítulo 11, nós vamos aplicar as frases vindas das subdivisões da semicolcheia, juntamente com as células rítmicas do baião. E para finalizar, no capítulo 12, eu apresento nomes de músicos e cantores que são referência desses ritmos. Tenho certeza que esse material foi escrito com muito carinho, cuidado e zelo, trazendo todos esses elementos conectados entre si, de maneira sistematizada, gradativa e musical. Legenda Adriana Zanotto